Salve rapaziada, eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra você que tá chegando agora no canal Já clica no botão de se inscrever, deixa o seu like também, tamo aí a rumo a 1 milhão de inscritos Se cada um se inscrever não vai demorar muito rapaziada, então já se inscreve, deixa o likezão E tá rolando o sorteio de um iPhone 11 rapaziada que eu e alguns youtubers que tá fazendo É só você clicar no primeiro link da descrição pra participar, pra encher o formulário lá que você vai tá participando, fechou? Então fica com esse vídeo que tá muito pesado, tamo junto é nóis Fala tropinha, se inscreve aí no canal do Gabriel Felipe Brabão, dos clipes Mas já se inscreve no canal do Gabriel Felipe, deixa o likezão, vá, pô Fudeu, morri Ó, o cara deitou ele lá Nossa, quadrilhões de bilhões de quentilhões de merana Ó, ó viado, eu dou muito capa com o Noire Olha esse outro aí agora Salvou Estoura o G2 Certo Deitei um Tu deitou o outro Sobe Já tá em cima 150 deitou o outro Mano, vocês tão amassando Boa, G1, costa, costa, costa de carro Estoura ele lá, sério Matei Cara embaixo, cara embaixo Cara embaixo, cara embaixo é tu Ah, costa, 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 costa Ah, costa, costa, costa Tuzinho, vai ter que soltar o freito, Tuzinho Atrás, atrás Nossa, jogou muito Jogou muito, jogou muito Eu tô 3, cara Qual teu Instagram, ô John? Seu lixo Dinho Tá entregando a ra... Ah, chamou pro x1 e dizana Duzentos? Inte morreu o dizão Ai, o meu pegou 198 em tour cara cara deixei 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 ó o jim desmugou emulete lá vai o id na contenção tá não mané aí deu muito mole o idzão mano agora o cara vai ter mais dinheiro que eu não vai não é barato as coisas por eu tô roubando e o moleque tá até agora não passou na aberta lá olha como que tá telando ele nem me viu tu tá atrás da escada se tiver ele tá telando mata ele mata ele só olha como que ele sabe onde que eu tô será olha isso olha o telador desgraçado malé esse moleque dá uma aneira de bocão ele tá indo de bocão a gente viu agora e aí bautizão e aí tá desgraça cara é de tudo é bom baudinho ficou igual um pinocchio em pé mano e eu tô meninos não é bom O Edizão, o Edizão Boa, o Edizão É um mito, né? Eu acho que o dinheiro tá de esperteza A gente viu já Chegou Esperado, gente Vai, o Edizão Na contenção Obtube Eita desgraça Boa, o Edizão Ah, não O Edizão ganhou, não ganhou? Dois a dois Ah, porque tá três a um Porque a primeira eu ganhei A primeira eu ganhei, não lembra? Toque pressão, bilhão Desplatinho Eita, o Edizão Eita, o Edizão Caralho, gente Dá uma coronha, Jim Oi Tem coronha aqui, não Tá, tô ligado Perveu, vi, mano Eu era a coronha 3 a 2, Edizão 3 a 2, Edizão 1 é o Edizão Vai, chat, todo mundo 1, 1 é o Edizão 1, 1 é o Edizão Dinho Ó, Dinho De desert Desgraçado Ai Dinho Não, Dinho Dinho, não queria botar pressão, não Dinho Mas tá 3 a 2, Edizão E tu vai ralar, mano Eita, desgraçado Eita, desgraçado 9? É Semifinal Eita, Dinho O Edizão O Edizão Tá em choque Tá em choque Ficou com Nem falar nada, não Eita, morreu Ah Tá doendo Desperta lenda, porra Galera, o meu botão da botinha tá no espaço, mano Eita, já tá morrendo, Dinho O Ediz também tá Meu amigo Dinho tomou a lambida Eita 5 a 2, Edizão, hein Senão não dá, viado Não dá, mano Eu não consigo ouvir, tropa Ô, Serão Eu não consigo ouvir Foi mal, foi mal Não consigo ouvir, Serão Foi mal, vou ficar quietinho, então Não dá, viado É, Din, você chamou o cara, mano, mas tomou na tarraqueta, Din. E aí, rapaziada? Você não honrou o seu pedido, Din. Eu acho que não é essa aqui cada, mano. Dinho, já era, Din. Oi, rapaziada. Gente, o Idizão bateu numa criança de 9 anos aí, rapaziada. Ah, desgraçado. Ó, ó, ó. Sai correndo, sai correndo. Ó, 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 já tá zoando, ó, já tá zoando. Já tá zoando, já tá zoando, zoando o X1, ó. Se esse cara calado deu certo. Calma. Mentira, viado. Ó os caras desgraçados, mano. Din é ligeiro, rapaziada. Din só se faz de sons, rapaziada. Ó, ó os trein... Para aí, cara. Faz silêncio, mano. Coisa, tá aí botar o miado. Não, 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 não. Ai, caí. Não, morri. Ah, dei f... Ah, morreu também. Não, 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 não. Minha Glock, lotada de... Lotada de bala no pente. E, e, e... Whitehorse, tomando do drink mais quente. Tô, 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 deixando o ar escuto.